E olha, você tem quintal aí na sua casa? Você tem um espaço gostoso? Também gosta de animais, gosta de passarinho, né? Então a gente vai te ensinar a fazer uma casinha pra eles com material reciclável. Olha que bacana! Ai, que bonitinha! Tô louca pra fazer uma dessa em casa. Fazer um comedor de passarinho com uma embalagem de sabão líquido. Ah, vou fazer. Tirar todas as etiquetas, lavar bem e marcar pra fazer os cortes do modelo que a gente quiser. Esse meu aqui, eu recortei aqui, aqui, com estilete, cuidado pra não se machucar. Fiz umas janelinhas e vou tirar essa parte pra ficar um pedaço bem aberto pro comedouro. Tá vendo? Aí eu peguei uma tampa de paçoquinha, cortei pra mim fazer um telhadinho aqui, que eu vou, pra cobrir um pouquinho da chuva, eu abri e vou colocar aqui pra fazer um telhadinho assim. Vou colar e fazer um telhadinho assim. Aí dá pra enfeitar da maneira que quiser. Olha que bonitinho, adorei! Obrigada pela ideia. E é verdade, né? Porque essa embalagem de sabão, ela é super dura, super resistente. Com certeza fica muito legal. Se você fizer aí na sua casa, você manda uma foto pra nossa produção e a gente coloca no ar, tá bom? E aí